Só pra eu entender aqui o cenário, já falei pra minha namorada que eu não vou parar pra ajudar ela porque eu tô jogando ranqueada, agora a coisa ficou séria. E aí a gente pegou o mapinha dos navios, confirma produção, é isso. E acho que estou perdendo a sanidade. Ó, ali no carro de neve, o carro de neve tem aquela entrada por baixo ali, velho. Tem aquela, sabe aquela falha, Drizzy, no casco? É sério, é sério, eu não sei onde você é, sei. Estamos muito fodidos. Ranqueada nesse mapa fodido, velho. Val, val. Olha nós aqui, jogando ranqueada. Vê o rank de alguém ali. Não, 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 não tem os caras. Não, 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 os caras são nível 40, 50, show ali, ó. Ah, não, gente, tem chance. Tá, mano, mas a gente não conhece o mapa. Mas isso não significa nada. Porque o level deles pode dar uma enrabada. Meu Deus do céu. Se o carro de neve não der certo, ah, agora não pode mais repetir o spawn também, né? Hoje é dia musical aqui no YouTube. Não pode mais repetir o spawn, nem o lugar de guardar a bomba. Ih, eu já achei o objetivo. Olha o estéreo, que espertinho, achou o objetivo. Tudo que vocês falaram hoje tem que ser cantado. Pode gravar, rato, seu bobão. Fica à vontade, a gente vai fazer o herói pra você. Só desliga o hack pra não levar pan. Mas ninguém falou nada com um up, pra rimar com um bump. A gente tem que rimar, Pati. Eu não sei rimar, então eu não me importo. Pati não sabe rimar, eu já percebi. Vamos ficar batear esse arrombado logo daqui. Não rimei. Calma, meu querido. Eu tô de martelão. Vou chegar logo descendo o bração nesse canhão. Não vale, porque o ratão já jogou o jogo. Ele já jogou. Cuidado, meu querido. Ele enfia uma donzela. Não, calma, ratão. Que porra de donzela, ratão? Donzela, ratão. Nada a ver. Eu fiz o da Disney essa poste agora. Se for pra rimar. Atira, porrada e bomba. Calma, galera. Vamos devagar. Cuidado com o buraquinho que eu ia, Pati. A zoeira vai começar. Cadê o termite? Opa, tem um meio chanqueiro. Espotado, espotado. Esquema, galera. Thatcher, Rafa. Thatcher, aqui nesse buraco. Onde fica a câmera nesse mapa, tio? Onde é que estão as câmeras, merda? Ali, ó. Galera, eu tô aqui já. Estou rachando a cara aí. Não avança sozinho, rato, meu amigo. Que isso? Eu puxei o Thatcher. Não, no buraco. Não, Rafa. Aqui não. No buraco. Puta, agora é zero. Vai, joga aqui. Eu vou fazer o carrinho. Vai, joga. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu errei. Olha o Capcom bugado, olha o Capcom bugado. Mas deu, deu certo, deu certo, deu certo. Eu já vi o Capcom bugado já. Tem dois esperando a gente ali, ó, Rafa. Vou marcar eles e morrer. Pronto. Não dá pra ir por aqui, não. Não sei se tem a Thermite, tem a Thermite. Tá bom. Quem é do Thermite? Ah, o Stereo tá do outro lado. Ô, Stereo. O Stereo, meu amigão, ajuda a gente aqui. Ô, Drizzy. Tem um ali. Pra gente poder invadir. Tá morrendo não, filhão? Ei. Peguei um ali, ó. Cuidado, tem um na direita, na direita, Drizzy. Caralho. Ei, partiu. Não, saiu. Ai, mano, me confundi, cara. Caralho. Ai, na esquerda, 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 esquerda. Em cima da escada, em cima da escada, em cima da escada. Me revive aqui, me revive quem são. Em cima da escada. Ai, ele vai ruxar, ele vai ruxar. Porra, Rafa. Em cima da escada, em cima da escada, em cima da escada. Ele tava aí. Puxa, puxa o refém lá, Rafa. Não, tá atrás do refém, tá embaixo, tá em cima da escada. Ah, não, tá em cima. Tá na escada mesmo, gente. Mata, Rafa. Puta, que pariu. Calma, meus queridos. Ai, 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 caralho. Tá esse jogão. Na verdade. Lá só tem um jogador. Pera. Esse rima muito, né? Não, é horrível, é horrível, é horrível. Eu sou o M-N-E branco e vocês estão é pagando pau. Ah, o M-N-E branco. Bora, 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 mano. O M-N-E branco, mas o M-N-E já é branco, mano. Então, é que eu confundi aqui. Mas rimou bem, tá bom. O M-N-E branco? Bora, 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 bora. Ele é o M-N-E branco, ele. Essa até que foi boa, o Drizzy mandou bem. Por isso que eu abraço e chamo ele de neném. Não gostei dessa, pode, pode deletar. Desculpa, era isso que eu também ganhei mais com o Ben. Você tem que concentrar pra proteger o refém. Quando eu aportei o refém, eu achei louco. Olha, sério que eu peguei esse termite, enfio no cu e tá enchendo o saco. Vamos pegar, vamos pegar os coletes aqui. Pega os coletes. Pega os coletes. A gente tá passando vergonha, o Rafa jogando, parece que até que fumou um monte de maconha. Não brinque com drogas, trize meu parceiro. Cadê a rima estéreo, seu projeto de maloqueiro. Vamos chamar o cachorro. O jogo é muito alto, mano, por causa das máquinas. Não é. Vamos chamar o cachorro, aquele cara legal. Vai, cachorro. Ratão, fica aqui em cima. Ratão, se você morrer, grita. Porque a janela que tá aí do seu lado, a grade, ela vaza de cima, mas não por baixo. Entendeu? Os caras tão chegando. Não é de jogo aí, balou. Era isso? É. Esta merda, ela vara de cima pra baixo, mas ela não vara de baixo pra cima. Eu fico aqui em cima, não tem problema não. Tá. E aí sempre tem que ter alguém em cima, não pode ficar alguém fora daí de cima. Ó, tá entrando dois carrinhos aí, onde você tá, Patife? Vai chegar bem onde você tá mirando aí. Ah, me viram. Calma, Patife, destrói esse drone. Minhas belezinhas tóxicas. Eu não joga a bunda aqui, hein, Steader. É, melhor isso. Qual é o seu sobrenome? Esse aí entrou tudo em cima. Espera que eu esperei entrar mais aí, eu marco. Entrou um martelão. Ah, filha da puta, não consegui marcar. Tá entrando lá de onde veio esse carrinho, Patife. Tá. Vai lá, Muita visão de lá, porque eu tô um pouco enxergado. Eu tô ouvindo barulho na minha esquerda aqui, eu tô um pouco apavorado, pra ser honesto. Só vou deixar eles entrar, pegar eles de costas. Vai lá, Chandra. Uma máquina estranha, fez um barulho legal. Quero ver esses caras bater neles com o meu pau. Se eles chegarem na portinha em cima, vocês me gritam, mano. Que eu pego eles pelas costas aqui. Estão vindo por aqui, ó. Já deram uns tiros aqui pra dentro. Onde o ratão tá. Onde o rato tá? Ali, ó. Ele tá fazendo um araço. A gente tá ali atrás daquela porta. Opa, tava ali atrás. Tem mais, tem mais, tem mais. Vai, mano. Da portinha, rata. Não, ali no muro. Ninguém reforçou lá em cima, bicho. Ah, não sobrou ainda? Aí, os caras tão ali, hein. Belezinha, toque as sobrontas. Eu ainda não achei. Estou um pouco na dúvida. E remar com dúvida, Batif. Vai, agora continua. E remar com dúvida. Ah, derrubei, derrubei, Batif. Derrubei o cara. Derrubei o cara. Ah, morreu. Deu com ele. Vem, vem. Ah, que porra de arma dessa? Da próxima. É boa? Tá vindo rápido, tá vindo rápido, tá vindo rápido. Ah, peguei o chute de... Ah, peguei o chute de... Beleza, hein? Desencionado. Tem muito recorrent, tá não? Boa, Batif. Boa, Batif. Boa, Batif. Caralho. Caralho, Batif. Que linda jogada. Eu matei o cara subindo a porra da escada. Caralho. Fiquei muito tenso, mano. Nem de o que tava acontecendo. Acho que estou perdendo a sanidade. Mas o Batif subiu na cara da humanidade. Caralho, velho. Ai, ai, ai. Mano, eu nem vi o que aconteceu na real, porque eu joguei a C4 e eu errei. Aí eu vi a cabeça de um cara passando, mirei na cara dele, atirei e não matei. Puta, onde a gente vai? Ah, não. Pode botar no mesmo lugar. Não vi o que estava acontecendo na real. Eu acho que você pode spawnar no mesmo lugar. Você só não pode, tipo, defender no mesmo lugar. Aí, mano, aí eu joguei o Poison, que eu vi que tinha dois ali dentro. Estourei, um cara veio correndo. Eu deitei ele, o de trás morreu no Poison e rolou mais um kill, que eu não faço ideia. Caralho, deve dar pra fazer um filme, hein, mano. É, não. Eu sei, duas kills eu vi eu fazendo, mas teve duas kills que eu não vi. Eu não sei de onde vieram duas kills. Eu matei quatro. Ah, não. Eu matei três. Não, foi uma só. Tá certo. Precisamos encontrar o refém. Eu fiquei bem nervoso. A mão chegou a tremer. Eu quase desmaiei, vocês iam. Se surpreender. Vocês não iam compreender. Não é no mesmo lugar, não é no mesmo lugar. Opa, já achei. Opa, já marquei. E viajou o refém. Fechei o carrinho ali onde ninguém vê. Vou posicionar o meu carro também. Olha, eu tô andando meia hora e não achei ninguém. O estereo soltou o meu espirão. Filho da puta me achou, cara. É, caralho, não sei. Esse cara chutou todos os carregos escondidos. O cara foi me preocupar com a sala da cozinha, mano. Todas as rimas do Driz termina com o irmão. Ele só sabe rimas. Ele falou que irmão é irmão. Boa, ratoso. Eu abro, Douglas, você é o ratão. Eu deixei um carrinho lá dentro pra ver se eu não aqui. Meu irmão. Ó, espotada de novo. Tem câmera aqui. Lá no fim, o rato. Lá no fim, rato. Lá, ó. Oi. Eu achei que eu ia acertar na cabeça do rato. Quando eu andar de cima, eu dar uma ronda aqui pra gente não tomar uma marotada. Toma cuidado com os Capcom bugados, hein. Porque elas tão bugando o Capcom a rodo. Principalmente na hackeada. Pá, então olha esquerdo que eu olho no corredor. Peguei um cara hackeado em cima ali. Filha da puta, eu tava mirado, velho. Como é que o cara sabia da porta que eu ia entrar? Toma no cú. Tá sendo a live, é? Caralho, mano. O cara tava olhando exatamente pra porta, tio. Não é possível. Tem um cara andar de cima aí, gente. Cuidado pra não tomar marotada pelas fotos aí. Ai, caralho. Toma no cú. Fui eu, velho. Sério, sério, sério. Puta. Ah, mano. Que cara cagado. Fica com lag, esses filhos da puta. Porque eu tava escondido. Ah, os caras já conseguem 300. Vai se fuder. Ah, mano. Ué, que porra foi essa? Fui eu, mano. O que é isso, mano? Faca. O que é isso? Arregacei o cara de tiro. Você vai na esquerda aqui, ó. Explodi? Ele vai roxar em você. Puxa o vídeo. Puxa o fênixão. Ele sabia que ia roxar. Ele sabia que ia roxar. O cara tava ali sem os costas. Você nem sabia nada. O que é isso, mano? Pô, o sério, fudeu o batalhão dessa vez. Porque ele não tava ali, mano. Ele caiu de cima. Não, não. Mas você matou o refém, matou o ratão. Porra, sério. Vamos te demitir, mano. Foi sem querer. Eu arregacei o cara de tiro, cara. Mas o rato, eu matei ele. Ele não tava nem na mesma sala que a gente. Eu matei ele varado. A sala dos mapas parece que não seria tão ruim. Cantina? Vamos um por um, é. Nossa, que raiva, mano. Eu previ que o cara tava lá de cima. O cara sabia onde eu tava. Não é possível isso. Acertou direito. Eles estão vendo a live, Patice. Mano, meu cu. Fortifique a sala. Você precisa manter o refém seguro. Bora dar essa força. Tá tomando o puro. Vou pegar os carrinhos antes deles entrarem aqui. Ia ser show, né, mano? Aqui tem buraco em cima. Tem, tem um carrinho. Peguei um carrinho, gente. Cada carrinho, vocês gritam aí. Ô, Patice, você tá com um... Mais um reforce ali. Tem que colocar um lá em cima, mano. Tem que achar onde fica essa porra aqui, ó. 10 segundos restantes. Fala a porra do refém. Carrinho. 5 segundos e contato. A passagem. A passagem. Comunicado. Os inimigos têm a localização do refém. Tá aí fora. Esforço enxerrando o carnaço. Fecha aqui, gente. Aí. Falta um reforce ali, ó. Bloqueando a porta! Aqui, ó. Posicionando o cavalo. Aí mesmo. Faz um buraco e fica aí nessa porra aí, ó. Já estou. Barricada instalada na porta! Armagem. Mantenha a distância. Barricade. Os caras mais até... É um monte de colocar essa parada de não poder ir várias vezes no mesmo lugar, né? Vai se foder. Eu quero botar meu escudo aqui pra... Pra onde? Pra me ajudar e eu não posso aqui onde eu tô. Quem trocou tiro aí, gente? A gente tá rolando treta. Quem trocou? Eu. Aqui em cima. Dá um clique no Z rápido onde você viu os caras pra gente ter uma noção, mano. Ó, eu peguei um cara entrando ali, ó. Ratão. Entrou dois ali onde eu tô marcando esse cara. Aqui, ó. Tô entrando aqui. Tô ouvindo barulho aqui, mas a câmera não chega. Ó, tô marcando... Ó, tô marcando os caras ali, ó. Tem três caras ali onde eu marquei, ó. Inimigos no meu campo de visão. O cara achou a câmera. Caralho. Bora, 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 bora. Tô lá, tretei e me aviso, Rafa, que eu tô na... Beleza. Na câmera. Pra aparecer aqui, eu grito. Ih, ratão. Caralho, o cara passou e eu não vi. Na tua esquerda, Rafa, o cara passou. Ó, aqui, ó. Vou marcar onde ele tá, ó. Passou um mais pra frente que esse. Que eu marquei atrás de vocês. Por dentro ou por fora? Por dentro. Na esquerda? É, na tua esquerda tem uma parede. Puta que pareu lá na frente, mano. Tô ouvindo dois. Lá na esquerda e lá na frente. Cargando com esse mapa porra nenhuma. Não sei nem onde falo. Puta merda. Detecto, detece. Isso aí porque eles vão virar junto. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Agora quem morreu, pega o carrinho. Olha as câmeras aí, mano. Ficou olhando as câmeras. Mandou um carrinho. Marquei. Passou um aqui por mim. Matei um. Dois aqui. Ah, não é possível. Acho que eu deitei. Ah, não. Não é possível. Caralho, eu dei muito tiro na cabeça do maluco, velho. Puta, ele sem termite. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa um cara no chão e vai resolver o amigo. Meu Deus. É só mandar um poison e eu sair. Aí, ó. Nossa, como é sofrido jogar ranqueada. Mano do céu. Vou atrás aqui, rápido. Vou atrás. Vamos ver se dá errado. Nossa. Os caras estão vindo aqui, hein. Atrás da gente. Vai dar errado. Esse cara vai te fuder, mano. Nossa, mano. Eu quero que a pôr de meter a cara ali. 15 segundos. Eles vão chá, hein. Faltam 10 segundos. Boa, time. Nossa, velho. Tá passando mal aqui, sim. Eita, caralho. Caralho, o cara vai fazer choque desse deraio. Não, eu filmou choque porque, sei lá. Nossa, mano. Eu dei uma vacilada. Não, morreu sim do meu. Nossa, que raiva que eu tô de mim, velho. Nossa, eu matei um, pelo menos. Tô nervoso aqui. Muda agora, pô. Eles vão ter que colocar outro lugar. Pega o Zodiac, filha de Deus. Tô nervoso. O bot de auxiliar é bacana porque dá pra chegar logo ali. Ah, mas eles não vão colocar ali embaixo. Não é isso que é ruim. É, não. Não pode ser no mesmo lugar. Ah, não. Numa dessa até pode. Tipo, é uma só. Só na próxima não pode copiar igual. Numa dessa agora dá pra pôr lá embaixo de novo. Então, vamos colocar no bot de auxiliar e ver se eles vão repetir. Apesar que talvez eles repitam um café que eles ganharam bem da gente. Ou eu tô muito puto com o meu vacilo. Nossa, eles não fazem agora. Esqueci essa porra. Calma, Pati. Calma, Pati, filha. Essas coisas acontecem. Agora a música voltou. A dois, a dois. Agora a gente até se empolgou. Puta que pariu. Eu sou bom demais. Achei o refém. Tem dois caras junto ali atrás. Bandei até o falsete. Você viu só? Cuida do Drizzy com esse falsete. Achei. Achei. Ai, seus otários. Valeu. Ai, ai, ai. Eles repetiram a cafeteria. Alguém juntou o carrinho comigo. Não, não é não. É lugar diferente agora. Fui eu, Pati. Tomou os dois, viu? Só um hit pra dois carrinhos. Mano, já que a gente não conhece o mapa, entra melhor em qualquer lugar, Bando. É. Abertão, não. Arraxu que eu tô. Perdendo a sanidade. Queria ir por dentro, mas já passou a vontade. Aê, Patof. Ah, espotado, câmera, filha da puta. Tinha, tinha, tinha armadilhazinha show lá ou não? Puta, eu não reparei, cara. Da Frost? Alguém viu? Peraí, 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 peraí. Não explode ainda não, pelo amor de Deus. Eu precisaria entrar com tudo. Ah, que delícia. É assim que tu morre, hein? Marota não, filhão. Marota não. Tá, entrei naquela saninha que a gente tava com os carrinhos lá. Eita, porra. Cuidado, Rafa. Não dá a cara aí não, velho. Cê jura? Porra, rapazinho. Caralho, mané, eu não... Eu não se... Porra. Pô, eu tivesse termite aqui agora, hein, mano. Ah, mas tô chegando aí, mano. Ai, 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 caralho. Tem que meter o pé daqui, mano. Amo aí, Driz. Rafa, segura o tiro aí, Rafa. Oi? Segura o tiro aí, velho, que eu vou conseguir dar a volta aqui. Ó, eles vão virar a cara, peraí. Pô, Andres. Vou abrir aqui do lado. Batif, você tá aqui perto de mim, mano? Ah, perdi o carro. Eu tô na sarinha na sua frente, aqui, ó. Depois desse castor aqui, ó. Puta, já fui despotado de novo, mano. Não vai tomar no cu. Ah, lá no fundo, estéreo. Lá no fundo da sua direita. Ó, os três, ó. Marquei os três, ó. Refém ferido. Ah, sério, cara? Ah, caralho. Ah, 2015. 2016, matando refém. É, foda. Você ainda deu dois pra confirmar, você viu? Aí derrubou o... Pô, minha perninha ali, velho. Mas quando... Sempre dá um tiro, aí vê se você não perde como fogo amigo. Aí você para. Caralho. Ah, não pode repetir, não, mano. Cassino é o que eles colocaram agora, né? Rafa, buga esse cápico aí, pelo amor de Deus. Não sei bugar. A gente ganhou duas defesas no tempo, é isso? Tá. Bom, depois já sabemos o ponto fraco dos amiguinhos. Não, não, não. A primeira... Ah, não. Ah, na primeira que eu matei três lá. Cagado. Ah, aqui a gente ganhou com o Igor, ou... O... 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 Sério, sobrou caixa aí, sobrou um negócio de choque aí. Aham. Colocam aqui, amor. Fácil. Ninguém tem... Tem mais desse, ô, Patip? Bota um monte aqui, mano. Mais um aqui? Bota, bota mais, bota mais, bota mais. Bota no bagulho inteiro. Não, eu tenho dois só. Carrinho por aqui, sério. Alguém tá precisando de um reforço? Eu tenho dois. Ah, eu já levei um potão. Também. Um carrinho aí. Eu não sei o que tá. Ah, tá aqui, ó. Ai, caralho. Na hora que eu fui tirar, eu... Eu me entrei uma perna. Ah, ele passou, passou. Passou o cara ali, ó. Destruí, destruí. Não, passou o cara ali, passou o cara. Eu vi uma perna ali, sim. Ó, passou outro. É uma escada ali. Ó, o cara subiu. Ele vai ficar aí em cima, gente. Cara, fica entrando esse foggy. É muito ruim, mano. Alguém tem que ficar de olho ali atrás, hein. Tô de olho nessa porta aqui, ô, Pati. Carrinho, tem carrinho. Põe um aqui em cima. Boa, Pati. Ó, estourar, estourar dentro do refém. Matei o termite. Só entra pelas portas agora. Pegou o cara. Ah, na moral, o cara invadiu aqui por cima, sozinho. É, não, eu tava, eu tava molhando. Eu tava molhando. Peguei ele. Caralho, é muito ruim esse foggy. Atirou no, atirou no negócio aqui, ó. Já dá pra punta. Eu não vi o cara por causa do foggy. Opa, matei mais um ali. Poupou, Pati. Poupou, Pati. Caralho. Tá na janelinha. Driz, não dá cara não, dá cara não, dá cara não. Fica lá com o refém, alguém. Boa, Driz. Caralho, desculpa. Me arrependi de ter falado. Que janelinha? Tem que ficar alguém só de olho lá. Ele tá naquela janelinha ali, ó. Boa, time. Caralho, estupramos os caras, velho. Essa porra, cusão. Caralho. Nossa, na fuça dele. Boa, time. Caralho. Como é que ele sabia que eu estava ali? Não, você sabe bem como que eu sabia. Ô, delícia. Pegamos defender pra desempatar. Mini ratinho. Ah, mas o desempate tem ganhado os dois lados. Vamos repetir o cassino? Puta, aqui tá o Six, mano. Melhor cassino de novo, né? Calma aí, que aqui tá carregando pra mim. Espero que eu não caia. Assino? Se o Drizzy caí no desempate, eu vou chorar. Não, Drizzy. Não, Drizzy. Não, não posso fazer nada. Eu tô carregando aqui pra mim. Tá o Six lá embaixo e a tela. Não caí. Não dá pra jogar ranqueada nessa porra. Não dá. Vai dar. Vai dar, vai dar. Vai dar. Perdi a partida e... Vai de recrutinha! Não, se for de recruta, tá bom, né? Recruta de reforça e fica lá com o refém, pelo menos. Agora, se ele cair, é muita sacanagem, velho. Ainda tá no load aqui, mano. Acho que eu tô perdendo a sanidade. Aparentemente. Aí, foi, 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 foi. Então vê se você consegue dar o TNT LS pra escolher classe ainda. Graças a Deus, o Drizzy voltou. Nossa! Nossa, o coração tava parado. Tava mais emocionado que se fosse... Coração do Fatih quase parou. Nossa. O mini ratinho, a rima fica forte. Meu Deus, meu jogo não travou, mas que sorte. Lá no Guanabara, cerveja e escola é ouro. Esse é comigo, o que eu vou passar, lá é o rodo. A porrada com o meu, estourei o sacão do negão. Ele deu molinho, o dei logo, é o sacão. Chega a estar homem. Esse potente ocorre, tá foda de aguentar. Toda partida, alguém tem que travar. Esse é comigo, trinta e dedo de jamelão. Ele tá falando merda, eu tô te carregando, irmão. Oh, relaxa aí, isso daqui é um time. 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 Aí, sério. Vai, vai, vela, dança. Manda aí. Dois choques. Isso é a técnica. A técnica dá. Olha, dá pra deixar o bagulho embaixo do choque. É isso aí, cico, zão. Tem dois carrinhos aqui, ó. Ah, ele caiu um choque. A localização do refém. Carrinho aqui, ó. Eu tô de Capca. Carrinho aqui. Ah, tô bugando, porra. Filho da puta. Já bugou algum? Buguei. Então vem cá, vem cá. O próximo é o lightsaber, né? É, mas eu não consegui desbugar. Aí, deixa essa porta aí aberta. Bota onde? Coloca na janela, na janela lá. Deixa a porta aberta, Tris. Ah, deixa fechada, deixa fechada mesmo. Ó, toma cuidado aqui, ratão. Já tem aqui, já tem aqui, ratão. Põe na janelinha lá, se tiver o lightsaber. Tá. Eu acho que tem cara aqui, ratão. Cuidado do buraquinho aí, ô. O outro cara me voou pra caralho. Armadilha preparada. Ah, detei ele, detei ele. Vem, 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 vem. Tris. Vai um lá, vai um lá. Aonde, aonde? Lá, 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 lá na frente. Vai lá, pega ele lá. Tris, tem cara ali na janela. Aê. Boa, Tris. Granete. Granete. Puta, estouraram aqui em cima, mano. Também. Tá, tá lá em cima. Lá onde você matou a F aquela hora. Matei, matei o, matei o, o marretão ali. Puta, ali em cima fica arregaçado, cara. Não dá nem pra botar a cara ali na porta. Eu, eu tô olhando lá, tô olhando lá. Eu tô, eu tô de olho no, no refém também. Peguei, ai, quase peguei o cara despercebido ali. Ah, não, ainda vai dar. Ele não vai ter, ai, ele tá ali do lado de fora na janela que você tava mirando, Drizzy. Ah, não, não, não põe cara, não põe cara, deixa ele entrar, mano. Deixa ele entrar, deixa ele entrar, tá, 4 contra 1. Tô tipo esse merda aí. Eu tentei pegar ele, pegar ele sem me ver. Eu tô, tô de olho no refém. Se ele tentar entrar ali, ele vai levar um chitinho. Eu tô olhando um buraco no teto. É, além dele ter que passar pelo refém com, com o choque, mano. É isso aí mesmo, fecha tudo. Fecha, você tenta filhar essa parada. Toma, filha da puta, filha da puta. Boa, time, ganhou uma atacando, hein, time. É, quando a gente ganha atacando, é a nossa, hein, mano. No teleguiado, ligando na cabeça. Ó, ganhar essa aqui é GG já, hein, mano. Vamos ganhar essa porra. Não mata o refém, ô, Rafa. Vai tomar no cúmulo, isso aconteceu uma vez na vida. Filha da puta. Vamos pelo bot, né. Vai pelo bot, porque eles devem parar no... Eu acho que eles não vão pôr o cassino, mas vão pôr provavelmente na cabeça. É, só tem mais um lugar pra eles colocarem. Ah, não, agora... Não, no match point é aleatório. Não, no match point é aleatório. Não, a gente votou, amigo. A gente votou o cassino. É? É, cassino foi o melhor. Eu acho que talvez eles repitam o cassino. Se for, a gente sabe que tem duas entradas pelo teto e quatro janelas ao redor. E aquele buraquinho marotávelzíssimo ali, né. Mas eu acho que eles vão pegar a casa de máquinas. É necessário encontrar o refém. É, aqui mesmo. Casa de máquinas? Tá. Confirmado. O refém foi localizado. Aí dá pra invadir pelo aquele tetinho lá, show. Tetinha? Tetinha, show. Então, tem que pôr o termite naquela parede externa, tem que ir alguém pelo teto e outro ficar ligeiro com a marotagem. Então, cuidado das costas, véi. Essa é a parada. Eu tô perdido nesse navio, cara. Eu tô começando a pegar os caminhos, né. Ah, eu também, já tô começando a decorar. Não, mas acho que é a quinta partida que eu jogo nessa partida, ou sexta? Queria ver quantos estão marotando antes de ir. Tentando destruir as câmeras de fora já, mano. Antes esse cara ver pra onde a gente tá indo. Ah, rato, tem um 20 aqui, ô. Sério? Tem muito nego aqui, mano. Ó o rato fazendo a festa, mano. Rato pegou os caras de costas, sério mesmo? É, porque é aqui embaixo, é aqui embaixo. Ah, mano, na moral, ali no fundo Lá na máquina, no fundo Ô, Stere, você podia estourar a partinha lá fora, né, Stere Ô, Dries, posso estourar aqui? Estoura, estoura, estou na partida Estoura aqui, GG, mano Ó, tô com um carrinho aqui dentro, ó Atrás do refém Ah, atrás de mim, atrás de mim Em cima da escada, em cima da escada Olha aí, Rafa Mas não avançou, olha aí, esse cara vai dar a volta Eu tô com um carrinho atrás do refém Dá pra descer aqui, Patrícia? Dá, pode ser Não tem ninguém aqui no refém Aqui, atrás do refém É, o foda, ele vai estar em cima da escada, Dries Deixa eu ver pelo salão Ó, no primeiro andar, achei o refém Ó, enemy tech upside, enemy tech upside Ó, o cara tá vindo aqui, hein Tá aqui, ele tá tentando rushar a minha gente Mano, só tem uma, GG, mano Vem, pega o refém e mete o pé É, então, o que tá marotando é estar sozinho, né, mano Aí, ó Vai, 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 Dries, vai atrás, Dries Não tem pra onde sair, não tem pra onde sair Não dá, o cara termaitou, o cara termaitou Calma aí, o cara tá em cima, esperar alguém chegar comigo Achei o cara, matei Acabou, time! O cara tá emocionado Ô, na moral, valeu mais um agora, hein Que a gente mandou bem Porra O cara deu uma cambalhota pra trás Merece até subir agora de rank Nossa, merece mesmo Foi bonito ir no mapa novo, né Puta, nossa senhora Essa parte não foi muito boa, tipo Eu não subi não Todo mundo no ouro, só eu Ah, eu tô prata 2 O przewelio Boa Boa Boa